Abra a porta ali, Pedro Aí a gente trouxe uma turminha ali, gente Ó, veio de longe, veio de longe Que radaça Aí, 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 quem tá aqui, gente? João! Eita, quem que tá aí dentro, gente? Temos dois aqui só Será, gente? Só dois? Ê, João! Calma! Calma! Eita, Sofia! É feio, rapaz Gostaram da carona, gente? Gostaram? Vamos lá pra mais um treino hoje Vamos que vamos Música 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 Música